Terminou no dia 30 de dezembro a campanha de recolha Quartel Eletrão. Foram recolhidas e entregues para reciclagem várias toneladas de equipamentos elétricos e eletrónicos, aguardando-se agora os resultados finais das pesagens oficiais. Ainda assim, os bombeiros voluntários de Almeirim fazem um balanço positivo da participação nesta iniciativa. Tivemos cerca de 40 toneladas, o que é bastante. Em três meses de iniciativa, quatro meses, portanto, recolher cerca de 10 toneladas por mês é claramente uma grande iniciativa, que só foi possível com o apoio de toda a população, de um conjunto de amigos, empresas, etc., que encontraram também aqui uma forma ambientalmente correta de ajudar os bombeiros. A recolha dos equipamentos elétricos e eletrónicos por parte dos bombeiros de Almeirim vai continuar, assegura o Presidente. Esta iniciativa do Quartel Eletrón terminou, mas, como disse, nós continuamos a ser um ponto de recolha e todos os contributos são importantes. Continuaremos durante todo o ano e nos anos seguintes, enquanto tivermos este protocolo, a ser esse ponto de recolha. Aliás, atrás de mim encontra-se um contentor colocado especificamente pela AM3E com esse efeito. Os bombeiros já garantiram perto de 2 mil euros que vão ser aplicados na compra de novo material.